Fala galera, eu sou o Paulo e hoje eu vou deixar um recado muito importante para quem tem o GlobalSat GS120 E lá no final do vídeo eu vou deixar a nova atualização e vamos lá Se vocês não sabiam, o GS120 já não ia mais ter atualização Por que que lançaram uma nova atualização? Vocês estão vendo o TikTok ali? Teve um dinheiro rolando aí Então aí teve essa nova atualização, então reviveu o aparelho Só que vocês sabem que esse aparelho aqui, ele decodifica canais Ele é um aparelho pirata Então assim, quando ligado à internet, mesmo que você tenha duas antenas Às vezes ele não vai funcionar Por que? A Anatel determina o bloqueio do protocolo de transmissão de canal Entende? De transmissão de IPTV Então, não há o que fazer Quando há esse bloqueio, não há o que fazer Só que esse aparelho, ele é uma central multimídia Então, ah, se a sua TV for smart, tranquilo Vocês viram que já mostrou a atualização aqui, né? Mas, pesquisem por ela no Google para vocês baixarem E outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês Gente, essa atualização, ela demora um pouquinho mais que as outras Então não se assustem e não desliguem Senão vocês vão ter que fazer um hard reset nele É mais rápido? É mais rápido Mas, tem pessoas que não sabem O YouTube e o TikTok, eles são legais Somente os canais que é pirataria Então, você vai ter a caixa multimídia Se você tem uma TV que não é smart Coloca lá, segue a vida Talvez até o rádio pega Então, você tem uma central multimídia É isso, tá? Mas, ótimo Saiu a atualização? Deixa na última atualização Se não funcionar, gente Aí vocês vão ter que recorrer para um IPTV Só que um IPTV legal, por favor Até mesmo que aí vocês vão ter dor de cabeça Mas, é um ótimo aparelho E essa atualização veio com tudo E essa atualização veio com tudo